Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Olha só, terça-feira, dia 10 de fevereiro, 14 horas 17 minutos. Olha só, inclusão digital só na teoria, porque na prática todos os computadores desligados e não funciona a inclusão digital no governo 23. Continua sem o telecentro, sem o acesso à internet no governo 23. Olha só, como que pode uma coisa dessa? Inclusão digital é só na teoria do governo 23. Olha só, não funciona. Os computadores neste governo já estão se tornando obsoletos. Agora é só a vitória, agora é só a vitória. E aí E aí E aí E aí